Olá, meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante da Universidade de Brasília e o meu projeto é sobre estudo dos efeitos da substituição hormonal estrogênica sobre a capacidade física de camundongos fêmeas cross-tech. Com o aumento da cota de indivíduos transexuais em competições esportivas de alta performance, recentemente foram levantados questionamentos sobre a participação de mulheres transgêneros em competições esportivas femininas. O debate era baseado no fato de que mulheres transgêneros foram expostas a elevadas concentrações de testosterona desde a sua vida fetal até o início do processo transexualizador. Porém, observa-se ainda uma carência de estudos que avaliem simultaneamente os efeitos do processo transexualizador sobre a capacidade física de humanos e animais. Pensando nisso, o propósito do estudo é avaliar os efeitos do protocolo de treinamento físico intervalado em esteira sobre a capacidade física de fêmeas cross-sexo em comparação com camundongos machos e fêmeas físicas. Os animais foram divididos em quatro grupos, de 5 a 9 animais para o grupo. Foram utilizados camundongos C57 e BL6. Os grupos foram divididos em fêmeas e machos cis, machos cis castrados e fêmeas cross-sexo. Os machos cis castrados foram somente castrados e as fêmeas cross-sexo foram machos cis castrados que foram submetidos à reposição hormonal com estradiol 6,4 microgramas por semana e todos esses animais foram submetidos à intervenção física. Após quatro semanas, esses animais passaram foram por 10 dias de familiarização na esteira, com inclinação de 25 graus por 5 minutos a velocidade de 5 metros por minuto. Foram feitos três testes de esforço máximo e esses testes foram feitos em três momentos diferentes, antes do treinamento, quatro semanas após e no fim do treino. Esses testes foram repetidos em intervalos de 48 horas para se obter o melhor resultado. Eles consistem em 5 minutos de aquecimento com velocidade de 6 metros por minuto, com incremento da velocidade de 2 metros por minuto a cada 2 minutos. Esses testes foram feitos para avaliar o desempenho físico máximo estimado pela distância e velocidade máximas atingidas. O teste, ele parava quando o animal não conseguia ou se recusava a correr. Já o treinamento dos animais foi feito em oito semanas. Ele consiste de 5 minutos de aquecimento com velocidade de 6 metros por minuto e foram feitos 10 estímulos de 4 minutos, intercalando 2 minutos de descanso ativos de 5 metros por minuto. O teste, ele começou com intensidade de 55 a 65% e foi até a intensidade de 85 a 90% da velocidade máxima atingida no teste de esforço máximo anterior. Na imagem abaixo, a gente pode ver os animais no momento do treinamento. Nos resultados, foi avaliada a distância em metros de todos os grupos nos três momentos do teste. Podemos ver no gráfico que todos os grupos avaliados apresentaram alteração no desempenho físico. O grupo de fêmeas cis, em azul, foi o grupo em que todos os momentos do teste tiveram melhores resultados. Já o grupo de fêmeas cross-sets, depois de 4 e 8 semanas, foi o grupo que teve os piores resultados comparando com todos os outros grupos. Sendo assim, podemos concluir que o protocolo de treinamento físico intervalado de esteira, ele foi capaz de aumentar o desempenho físico de camundongo em todos os grupos avaliados. Isso independente do sexo, presença ou ausência de hormônios esteróides sexuais. No entanto, o processo transexualizador, ele comprometeu o incremento na capacidade física desses animais, quando comparado aos outros grupos avaliados. Sendo assim, os estudos complementares serão necessários para uma maior compreensão dessas alterações morfológicas, hormonais e moleculares que podem ocorrer em modelo animal, foi submetido à terapia hormonal crotec e, subsequentemente, ao treinamento físico em esteira. Um agradecimento em especial ao Laboratório de Farmacologia Molecular e aos professores e doutores Ariane Bocaleto Frari e Sidney Alcântara Pereira, por me proporcionarem a oportunidade de participar neste projeto. Obrigado. 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 Obrigado.